Presidente da Câmara, Alessandro Maraca, está comigo aqui. Recebi algumas pessoas do Quintino 2, Salgado Filho, Vila Elisa, Tanquinho, Campos Elísios, vários bairros de pessoas que tinham uma conta ali de menos de 100 reais e de repente veio uma conta de mais de mil reais para essas pessoas. Está errado. O que a Câmara pode fazer? Primeira coisa, precisa fazer um registro. Pode ligar no 0800 da CPFL, solicita aí de imediato que a CPFL faça a revisão e a aferição, além de um laudo desse relógio, é direito do consumidor isso. Outra coisa, a CPFL não pode, se umara, nesse período de pandemia, até o dia 30 de junho, mandar fazer o desligamento da energia elétrica de famílias de baixa renda. Tem uma agência que é a ANEL, ela é do governo, do governo federal. A energia elétrica, quem tem essa titularidade é o governo federal, mas nós, como representantes mais próximos da população, também temos obrigação de agir. Então, o que eu quero também, diante do grande número de erros apresentados nessas contas, é procurar, a gente vai fazer um relatório disso tudo, enviar ao Ministério Público, cobrando aí alguma medida judicial também contra essa empresa. Ou é algum problema com o próprio medidor e aí a CPFL tem que cobrir essa troca sem cobrar nada do consumidor, ou é alguma maldade. Agora, só para registrar, essa empresa, a CPFL, Silmara, ela que ganha dinheiro de todo mundo, que ela não tem outro concorrente, quando ela usa para passar os postes dela todo um espaço público da prefeitura, ela não paga por isso, ela aluga espaços no poste para outras empresas, para que essas empresas possam passar sua fiação. A hora que essa fiação fica obsoleta, ela não tira, então a gente tem lugares em Ribeirão Preto que tem uma poluição visual gigante, então é uma empresa que só tem ganho das pessoas e não tem feito sua parte.